Oi, oi, psi! Monique aqui. Neste vídeo, nós iremos começar os capítulos do livro Tornar-se Pessoa, de Carl Rogers. Nós iniciaremos a primeira parte do capítulo, que são as notas pessoais de Rogers, aprofundando alguns aspectos trabalhados no capítulo 1, que é Este Sou Eu. A primeira parte do livro Tornar-se Pessoa, de Carl Rogers, é dedicada às notas pessoais do autor. E ele se posiciona da seguinte forma, eu falo enquanto pessoa, num contexto de uma experiência e de uma aprendizagem pessoais. Essa primeira parte é composta, então, pelo capítulo 1, intitulado Este Sou Eu, que tem como subtítulo, o desenvolvimento do meu pensamento profissional e da minha filosofia pessoal. Rogers começa esse capítulo com a seguinte afirmação, Este capítulo sintetiza duas exposições muito pessoais. Ele diz que foi convidado a apresentar para estudantes de graduação, não as ideias que ele tinha a respeito da psicoterapia, mas uma apresentação sobre ele mesmo. A pergunta que norteou essa conferência seria, como é que eu tinha chegado ao que hoje penso? E uma segunda pergunta mais importante, como me tornei a pessoa que sou? Segundo Rogers, ele achou esse convite extraordinariamente estimulante e procurou responder essas questões, trazendo, então, para esse capítulo um compilado desta conferência e de uma outra exposição pessoal que ele foi convidado a fazer na universidade que ele, então, trabalhava e que era uma exposição para uma sessão de últimas conferências, na qual se presumia, então, que o professor estaria dando sua última conferência e, por isso, falaria sobre si mesmo. E ele traz um comentário dizendo que esse fato de o professor só falar sobre si mesmo em uma última conferência é um tanto quanto surpreendente. Por quê? Porque o professor só se mostraria, então, de modo pessoal no final da sua carreira, ou, como ele diz, em tão duras circunstâncias. É claro que aqui, Rogers fala de um momento, em 1961, um momento distante do que nós vivemos atualmente. As relações estudante-professor, elas têm se modificado muito. Mas ele também fala de um lugar privilegiado, que é a universidade, uma universidade dos Estados Unidos. Então, talvez lá, essa distância entre professor e estudante seja ainda maior. Mas aqui no Brasil, a gente sabe que existe mais proximidade, mais contato entre as pessoas. A partir dessas exposições que ele fez, ele começou a entender como que as pessoas desejam ansiosamente conhecer algo da pessoa que lhes fala ou que as ensina. Que ele abre, então, este livro com esse primeiro capítulo se apresentando, na esperança de que esse capítulo comunique algo que é próprio de Rogers. Enquanto, a partir de um enquadramento e uma maior significação aos capítulos que seguem. Então, é a partir de conhecer quem foi Rogers que nós conseguiremos entender como que ele desenvolveu a sua teoria centrada na pessoa. Ele começa falando, então, antes de apresentar aspectos mais específicos da sua trajetória de vida, ele diz que, para responder a pergunta quem sou eu, ele começa dizendo que é um psicólogo cujos interesses principais foram, durante muitos anos, os da psicoterapia. E que, a partir dessa psicoterapia, ele tinha, então, o privilégio de ser o responsável pelo parto de uma nova personalidade. Que ficava maravilhado diante do surgimento de um self, de uma pessoa, de um processo de nascimento no qual ele tinha um papel importante e facilitador. Com esse livro, ele crê sobre a vida, a vida que se revela no processo terapêutico, enquanto o ímpeto primordial voltado para o desenvolvimento. Como é que cheguei a essa ocupação e quais as decisões e as opções que, consciente ou inconscientemente, a isso me conduziram? Então, Rogers vai tentar, nas próximas partes desse capítulo, discutir um pouco sobre a sua trajetória pessoal e profissional. Quais as decisões ele fez, por que ele se tornou, então, um psicólogo com interesse em psicoterapia? Ele traz aqui, na página 5, que vai apresentar alguns dos aspectos mais importantes da sua autobiografia psicológica, especialmente os que têm uma relação particular com a sua vida profissional. Então, agora, nós vamos apresentar alguns dos principais pontos que ele traz sobre a sua trajetória pessoal e que merecem ser apresentados. No final da página 5, Rogers inicia a sua autobiografia psicológica falando sobre os seus primeiros anos. Então, ele resgata alguns aspectos da sua infância que o marcaram enquanto pessoa. E diz, então, que veio de uma família que era extremamente unida. Ele era o quarto de seis filhos e a sua família tinha um forte vínculo com a religião e tinha um culto pela virtude do trabalho. Os pais, segundo Rogers, Rogers prezavam pelo bem-estar dos filhos e tinham uma preocupação constante em relação às influências que esses filhos acabavam assimilando no relacionamento com outras pessoas. Eles prezavam também os pais de Rogers por controlar o comportamento dos filhos de uma maneira ao mesmo tempo, segundo o autor, sutil e afetuosa. Então, ele tinha a percepção de que a família dele era diferente, a família e ele, eram diferentes de outras pessoas. Tinha uma vida social muito reduzida e o foco muito no trabalho. Então, Rogers dizia que tinha uma vida social reduzida e muito trabalho na sua família. Ele era uma criança solitária e que lia incessantemente. Quando ele completou 12 anos, o pai comprou uma fazenda e levou a família para morar nessa fazenda. O objetivo era afastar os filhos adolescentes das tentações, entre aspas, da vida da cidade. Na fazenda, ele começou a se interessar por duas coisas que acabaram fazendo com que ele, futuramente, optasse pela psicologia. A primeira dessas coisas era o interesse que ele tinha por borboletas. E se nós sabemos bem, a borboleta é um símbolo da psicologia. Ele capturava as borboletas, cuidava das larvas, conservava os casulos durante os longos meses de inverno. E, a partir dessas experiências, conseguiu vivenciar alegrias e frustrações do cientista quando procura observar a natureza. O outro interesse que ele tinha era pelos livros sobre a agricultura racional. Porque o pai, quando comprou a fazenda, tinha o objetivo de fazer uma gestão desse lugar em base científica. Então, ele adquiriu vários livros sobre vários temas e o Roger se dedicou a entender um pouco mais sobre a agricultura. Então, o pai, ele relata, entusiasmava bastante os filhos a ganharem independência, encorajava os filhos a se lançarem, por si só, em empreendimentos. Então, ele começou a se tornar um estudioso da agricultura científica. Esse interesse o conduziu a uma compreensão fundamental da ciência. Então, a partir daqui, ele entendeu como... Ele entendeu a base do método científico de então, que eram os estudos experimentais, que permitiam a comparação de grupos para ver se uma determinada intervenção surtia ou não é feita. E futuramente, ele leva esse conhecimento para a psicologia, focando na avaliação da psicoterapia. Na página 7, ao encerrar essa sessão, Rogers afirma o seguinte, Então, a partir das suas experiências na infância, Rogers introduz uma segunda temática na página 7, que ele vai explicar, então, como foi a graduação e a sua pós-graduação. Então, ele diz que começou na faculdade de Wisconsin, que foi inclusive onde futuramente ele se tornou docente na área de psicologia. Mas lá, ele começou a estudar agricultura. Então, ele tinha um professor de agronomia que o marcou a partir do momento em que dizia que o conhecimento precisava ter uma utilidade. Ou seja, tinha uma visão pragmática da ciência e do conhecimento científico, que é muito característico das áreas de conhecimento dos Estados Unidos. Eles têm uma cultura mais pragmática. Então, o conhecimento, ele precisa ser útil, ele precisa ser aplicado para resolver questões do cotidiano. Então, nos dois primeiros anos de faculdade, ele acabou por mudar o seu foco da agricultura e decidiu seguir uma carreira religiosa. E para que esse processo de transição pudesse ocorrer, ele optou, então, por estudar História. No curso de História, enquanto estudante da graduação, ele foi convidado a participar junto com outros 12 estudantes de uma viagem à Índia, na qual eles participariam, então, de um congresso internacional da Federação Mundial dos Estudantes Cristãos. Para Rogers, essa foi uma experiência extraordinária que permitiu a ele se emancipar dos seus pais, principalmente da atitude religiosa que eles mantinham, aprender, né, a desenvolver a sua própria independência. Outro fato importante que ele relata aqui na página 8, ainda nessa sessão, é o fato dele ter conhecido, mas se aproximado de uma moça durante esse congresso e a faculdade, e logo então ter casado com ela, né, quando concluiu a universidade. Na página 8, ele fala também da experiência que ele teve durante um seminário para se preparar para uma missão religiosa, e esse seminário permitiu com que ele organizasse outras conferências, e também, como conclusão, ele conduziu esse seminário, essas experiências, o conduziram para uma filosofia da vida que era muito pessoal a Rogers. Então, ele prosseguiu o caminho traçado pelas questões que levantou e que puseram de lado, então, a sua vocação religiosa. Ele sempre se interessaria como, ou seja, como fruto dessas experiências que Rogers teve ao longo das suas vivências religiosas e familiares, ele acabou por se interessar e manteve esse interesse ao longo da vida pela questão do sentido da vida e a possibilidade de uma melhoria construtiva da vida do indivíduo. Então, ele conclui essa sessão falando sobre a graduação e a pós-graduação na página 9, afirmando que ele queria encontrar um campo no qual pudesse estar seguro de que a sua liberdade de pensamento não sofreria restrições. Então, aqui, ele começa a relatar como que ele se tornou psicólogo. Na página 9, Rogers inicia um outro momento da sua vida falando sobre tornando-se psicólogo. Então, ele diz que começou a participar de conferências sobre psicologia e psiquiatria e começou a seguir vários cursos na Universidade de Colômbia relacionada a essas temáticas. Então, ele começou a trabalhar com filosofia da educação, desenvolveu trabalhos clínicos práticos com crianças, se sentiu cada vez mais atraído pela orientação infantil e aos poucos ele foi se esforçando para ir para o campo de trabalho psicopedagógico, no qual ele começou a pensar em tornar-se psicólogo clínico. Então, para ele foi um passo muito fácil de dar e ele se entregou apenas às atividades que o interessavam. Quando ele estava ainda no Teachers College, na Universidade de Colômbia, ele conseguiu uma bolsa como interno no Instituto para Orientação da Criança. E aqui nesse instituto, ele se deparou com um certo dilema em relação à sua abordagem de trabalho. Por quê? Porque na Universidade de Colômbia existia uma ênfase sobre o método científico, rigor das pesquisas, um olhar mais objetivo para as situações. Enquanto no Instituto para Orientação da Criança, predominava as perspectivas da psicanálise de Freud. Tinha ali dois mundos completamente diferentes e tinha a percepção de que nunca os dois se iriam encontrar. Quando ele terminou esse internato, que a gente pode não se usa aqui no Brasil essa expressão de internato, a gente fala de estágio, ele encontrou um trabalho bem remunerado para sustentar o doutorado que ele pretendia fazer. Ele começou a trabalhar no Departamento de Estudo Infantil, que era uma associação para proteção à infância no estado de Nova York. E ele diz que ter encontrado um trabalho que ele gostaria de fazer deixou muito alegre, ele sentiu muita alegria e realização, apesar de não ser uma boa remuneração nesse início. Então, ele passa na próxima sessão a falar um pouquinho sobre os anos que ele se dedicou a esse trabalho em Nova York. Foram 12 anos de prática profissional, nos quais os primeiros oito anos ele ficou completamente absorvido no serviço de psicologia prática, fazendo trabalho diagnóstico de planejamento de casos de crianças delinquentes e sem recursos. Hoje, a gente já não utiliza mais esse termo delinquente, mas é o que se adota aqui na tradução do livro. Então, essas crianças eram enviadas pelos tribunais e pelos serviços sociais para fazer uma entrevista de tratamento. E Rogers conta sobre a sua percepção de estar relativamente vivenciando um isolamento profissional, em que a única preocupação que ele tinha era de ser o mais eficaz possível em relação aos clientes que atendia. Então, ele precisava aceitar tanto os fracassos como os sucessos que eles precisavam aprender com essa experiência profissional. E segundo ele, o único critério que eles empregavam como método de tratamento em relação às crianças e aos seus pais era se isso funcionava, se seria eficaz. Então, ele começava, então, progressivamente, a partir dessas experiências práticas que ele teve, começar a formar suas próprias opiniões do trabalho no cotidiano. e ele elucida, então, três exemplos significativos de desilusão que ele vivenciou e que foram importantes para que ele começasse a pensar em uma outra proposta de atuação profissional. Então, ele indica que esses três momentos significativos, esses três exemplos, foram de desilusão em relação a uma autoridade, em relação ao material que, sim, ele utilizava na sua prática profissional e em relação a ele mesmo. Então, quando ele fala de uma desilusão em relação à autoridade, Rogers coloca que ele utilizava uma teoria que era insuficiente para trazer, para propor, um tratamento eficaz para as crianças e adolescentes infratores. Ele fazia as entrevistas de tratamento, foi o termo que ele utilizou anteriormente, o adolescente estava em liberdade condicional, ele voltava a, o jovem acabava recaindo na mesma dificuldade, ou seja, ter passado por uma intervenção com Rogers não trouxe o benefício que se esperava que teria. Então, ele se sentiu desiludido com a teoria que ele utilizava para poder orientar a sua prática profissional. Ele indica aqui na página 12 que a possibilidade de erro por parte da autoridade dos mestres e que havia novos conhecimentos a adquirir. Então, o que ele tinha de conhecimento já não era suficiente para lidar com os desafios profissionais que ele vivenciava. Ele precisa aprender mais. Uma segunda desilusão, então, passa a ser em relação aos métodos de entrevista psicológica. Então, Rogers relata que encontrou um relato de entrevista publicado e que, nesse relato, o profissional era muito perspicaz, penetrante e hábil, capaz de conduzir rapidamente a entrevista para o centro da dificuldade. Ele ficou feliz por poder utilizar esse material como um exemplo de uma boa técnica de entrevista. E, alguns anos depois disso, ele se deparou com uma situação e lembrou dessa entrevista que ele tinha encontrado e foi, então, acessar novamente esse material para poder reler. E ele disse que ficou consternado em função disso porque estava ali em um interrogatório judicial. Porque o entrevistador, ele conseguia utilizar a sua habilidade para convencer a pessoa que era entrevistada de motivações inconscientes que ela supostamente teria e de levar a admitir uma certa culpa em relação àquilo que estava acontecendo. Rogers, ele diz que esse material levou a compreender que ele estava se afastando de todo método coercivo ou de pressão nas relações clínicas. Não por razões filosóficas, mas porque esses métodos de aproximação eram apenas superficialmente eficazes. Ele relata, né, esse aspecto da entrevista psicológica como um interrogatório judicial. E por fim, a última desilusão de Rogers é em relação a si mesmo. E para explicar isso, na página 13, ele traz aqui a situação de um paciente que ele atendia, aprendeu que ele precisava ser mais sutil e paciente na interpretação dada a um cliente do seu comportamento, aguardando uma oportunidade em que a pudesse aceitar sem perturbação. Então, ele falava com uma mãe que era extremamente inteligente sobre o problema do seu filho e situava esse problema do filho como algo relacionado à própria mãe. Tentava, ao longo desse tratamento, mostrar para a mãe onde estava o problema e qual era o problema. Após muitas tentativas, não surtia efeito, Rogers, então, acabou por desistir. Ele diz que havia feito o melhor que podia, mas que tinha fracassado e que assim os contatos deviam terminar. E a mãe concordou. Quando a mãe estava saindo daquele local, ela então perguntou para Rogers se ele também fazia aconselhamento de adultos e ele respondeu afirmativamente que sim. Então, ela demonstrou o interesse dela de começar esse aconselhamento com Rogers, pedindo ajuda a ele. E nesse processo, ele então descobriu que a mãe vivenciava situações muito difíceis no seu casamento e que ela tinha um sentimento de fracasso e de confusão. Então, a partir desse processo de conversar com o Rogers, ela conseguiu então resolver os seus problemas e possivelmente isso teve efeito ali para a situação que o filho vivenciava. Com essa experiência, que era uma experiência que tinha sido um fracasso na percepção de Rogers anteriormente, se deveu a um método utilizado, que era um método interpretativo, que é muito característico de abordagens psicodinâmicas. Aqui, Rogers aprende que é preciso confiar nesse cliente, porque é ele quem sabe do que ele sofre, qual é a direção que ele precisa tomar e quais os problemas que são cruciais, experiências que foram profundamente recalcadas. Então, ele ainda tem uma influência psicanalítica, por isso adota o termo recalque. Recalque é o resultado de um processo da repressão de conteúdos que provocam mal-estar, desconforto no indivíduo e que, de um nível consciente, passam para um nível inconsciente e podem explicar a origem de vários sintomas. Então, para fazer algo mais do que demonstrar minha própria clarividência e sabedoria, o melhor era deixar ao cliente a direção do movimento no processo terapêutico. Então, o Roger está falando aqui sobre a importância do terapeuta ter competências técnicas e pessoais e profissionais no sentido de compreender aquela pessoa que se coloca diante dele, certo? Muitas vezes o profissional na sua formação ele acredita que somente a teoria ou a técnica vai ser suficiente para direcionar aquele cliente em um objetivo que foi previamente estabelecido. Mas que é preciso dar voz para que essa pessoa possa identificar suas próprias dificuldades porque é a vida dela que está sendo colocada diante do processo terapêutico. Então, é preciso considerar a opinião, as crenças e os sentimentos dessa pessoa. Na página 14, Rogers, ele conta um pouquinho sobre a sua experiência enquanto psicólogo. Na verdade, aqui nessa sessão, Psicólogo ou. Na página 14, Rogers, ele conta um pouco sobre o seu relato, principalmente na relação com a psicologia e com outros profissionais da área. Então, com as experiências que ele teve no atendimento às crianças e adolescentes, durante os 12 anos que ele passou em Nova York, ele diz que começou a duvidar se seria um psicólogo, que o trabalho que ele realizava não era psicologia. Ele participou de reuniões da Associação Americana de Psicologia, a APA. Ao entrar em contato com a associação, viu muitas conferências falando sobre processos de aprendizagem dos ratos, sobre experiências de laboratório, que eram, então, ali estava surgindo o behaviorismo, então, era um movimento que crescia e essa temática passava, então, pelas conferências da APA. Ele diz que aquilo que ele fazia também parecia não estar relacionado ao que a APA tinha como pauta das suas reuniões. E ele se aproximou, então, de assistentes sociais psiquiátricos, que pareciam falar mais a língua que ele tinha. E aí, então, ele começou a dar cursos na universidade. Primeiro no Instituto de Sociologia, depois foi convidado a dar cursos no Instituto de Pedagogia e só, por fim, no Instituto de Psicologia. Então, Rogers conta dessa experiência de se afastar, de se aproximar da psicologia. Na sessão seguinte, ainda na página 14, ele traz também um pouco das experiências que ele teve com os filhos e de quanto foi importante se tornar um pai melhor e mais compreensível nesse relacionamento com os filhos, que permitiu acompanhar, então, o desenvolvimento dos filhos de forma mais próxima e ver o quanto eles se transformaram em jovens sensíveis, em adultos que afirmavam as suas dificuldades, passaram por elas e constituíram os próprios lares posteriormente. Então, ele considera aí que na sua relação com a esposa, uma das realizações mais satisfatórias que eles tiveram é de comunicar com os filhos adultos e seus cônjuges cônjuges no nível profundo e que eles possam fazer o mesmo em relação a eles futuramente, que é uma relação recíproca, né? Então, em seguida, na página 15, ele fala dos anos em Ohio, de ter se tornado um professor efetivo, que essa foi uma experiência muito importante para ele. Então, aqui, ele fala um pouco sobre os anos que ele passou em Ohio, que ele se tornou um professor efetivo, que ele se sentiu agradecido porque não precisou passar por um processo mais competitivo com outros docentes, em que as pessoas tantas vezes se limitavam a aprender que elas não poderiam se mostrar muito. É uma afirmação que ele traz. Em seguida, na página 16, ele começa a relatar os últimos anos. Não os últimos anos de Rogers, né? Como professor, como psicólogo, mas os últimos anos que ele tem vivido até aquele ponto. Então, ele diz que aprendeu a viver numa relação terapêutica cada vez mais profunda com um número sempre crescente de clientes e que isso pode ser e tem sido extremamente animador, mas pode também ser extremamente alarmante, porque a prática da terapia segundo Rogers é algo que exige um desenvolvimento pessoal permanente por parte do terapeuta, que nessa experiência profissional que ele teve foi ainda, né, acentuou ainda a importância cada vez maior que a pesquisa tinha pra ele. Então, a pesquisa era uma possibilidade que ele tinha enquanto psicoterapeuta de se distanciar e de olhar pra essa experiência rica e subjetiva com mais objetividade, aplicando, então, os métodos científicos pra determinar se ele não estava se iludindo ao atuar como psicoterapeuta. Então, ele conta ainda que ele está cada vez mais convencido de que serão descobertas leis da personalidade e do comportamento tão importantes pro progresso humano quanto são a lei da gravidade ou as da termodinâmica. Então, existem vários livros e várias teorias que falam sobre a personalidade. Então, o que é a personalidade? Inclusive, Rogers propõe, né, ao desenvolver a sua teoria nesse processo de desenvolvimento humano. Então, a personalidade é essa dimensão do ser humano que compõe as suas características e que vão orientar o comportamento da pessoa em diferentes contextos. Então, existem teorias da personalidade vindo da psicanálise, outras vindo de Rogers, tem o Eric Erikson também que propõe uma teoria da personalidade. existe a teoria dos cinco grandes fatores da personalidade que tem se desenvolvido também. Cada uma dessas teorias vão tentar entender, não estritamente a partir de leis, mas a propor suas concepções de como a personalidade se desenvolve, até quando e o que que a caracteriza. E que é, de fato, importante quando a gente vai começar a conhecer essa personalidade pra tentar entender o que que precisa ali ser um objeto de intervenção naquele indivíduo. ele diz também na página 17 que sempre propôs as suas ideias como hipóteses de trabalho. Por quê? Porque a pesquisa científica ela se alicerça em hipóteses que são suposições sobre como os fenômenos se apresentam no mundo. Nesse caso, é como se manifestam os fenômenos psicológicos que precisam ser testadas a partir de experimentos ou de outros estudos que vão ajudar, que vão corroborar ou refutar aquela hipótese. ou seja, que vão falar com que aquela hipótese ela tem, dados empíricos que contribuem pra que ela seja aceita ainda que provisoriamente ou que não, que ela precisa ser reformulada. E vai tendo um movimento, então, de aperfeiçoar teorias, métodos e propostas de intervenção. E Rogers, então, indica ainda nos últimos anos sobre a postura de psicólogos, terapeutas e pedagogos em relação ao trabalho que ele vem desenvolvendo, que atacaram seus pontos de vista com críticas cheias de violência e desprezo. Um assunto delicado e que ele fala, né, sobre isso e diz que passou por situações desagradáveis de ver as pessoas disputarem por causa dele e que ele passou a apreciar, então, um privilégio de desaparecer e poder estar só. E que, assim, ele buscava experiências de se afastar completamente do que outras pessoas pensavam, das obrigações profissionais que ele tinha e das exigências do dia a dia. E nessas experiências, então, ele viajava com a esposa para lugares que ninguém sabia que ele era psicólogo e era nesses lugares que as principais atividades que ele tinha interesse, né, que ele pintava, nadava, fazia pesca submarina e nesses locais ele dedicava aí de duas a quatro horas para o seu trabalho profissional, permitiu com que ele progredisse durante os últimos anos na sua teoria e nas suas ideias em relação à psicoterapia. Então, aqui a gente conclui os principais pontos que Rogers destaca em relação à sua trajetória pessoal e profissional como psicólogo. Neste vídeo, nós falamos sobre o primeiro capítulo da obra Tornar-se Pessoa de Carl Rogers. As suas notas pessoais. Vimos como foi a história de vida de Rogers, especialmente naqueles pontos que falam sobre a sua construção enquanto psicólogo. Se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, deixe aqui nos comentários as suas percepções gerais sobre o capítulo 1 ou algum outro comentário que você gostaria de compartilhar. Deixe o seu curtir e compartilhe essa iniciativa de leituras mais virtuosas com outros colegas de psicologia. Nos vemos em breve. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho